Bom, pessoal, mais um dia de muito trabalho que eu aproveitei para participar das postas de muitos ministros. Ministros que são meus amigos, amigos do Maranhão, e que estão se comprometendo a fazer um grande trabalho em parceria com os estados e municípios. Participando da posta do ministro do Trabalho, do ministro dos Transportes, do Ministério do Desenvolvimento Regional, Comunicação e do Ministério das Cidades. São ministérios que vão fazer uma grande parceria com os nossos governos. Eu não tenho dúvida que esse governo está nascendo no governo Lula, além de fortalecer a democracia no nosso país, renasce também a esperança férrea, que as políticas públicas vão chegar até o povo brasileiro. Portanto, saio daqui feliz em saber que o nosso trabalho vai avançar muito com os ministérios do presidente Lula.